Pode ler. Marta, você está sem som. Deixa eu falar. Vocês estão me ouvindo? Porque eu estou com problema na internet. Nós estamos se ouvindo, sim. Pode ler. Eita, sem som. Seu microfone está fechado, Martinha. Oi, é porque eu estou no computador e aqui. Vamos ver se eu consigo ver, gente. Vê se dá. Dá, sim. Lembra-te das mercês que o Senhor te concede pelos braços do tempo e espalha gratidão e alegria onde estiveres. Repara as forças da natureza a emergirem serenas de todos os cataclismos. Corre a fonte cantando pelo crivo do charco. Sussurra a brisa a melodia de confiança após a ventania destruidora. As árvores multiplicam flores e frutos além da poda. Multidões de estrelas cutilam sobre as trevas da noite. E cada manhã, ainda mesmo que os homens se tenham valido da sombra para enxovalhar a terra com o sangue do crime, envolve o sol em luminoso silêncio acalentando homens e vermes, montes e furnas. Ainda mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o coração, recorda os bens que te compõem a riqueza da saúde e da esperança, do trabalho e do amor, e rejubila-te buscando a frente. Tédio é deserção, pessimismo é veneno, encara os obstáculos de ânimo firme e estampa o otimismo em tua alma para que não fuja aos teus próprios compromissos perante a vida. Serenidade em nós é segurança nos outros, o sorriso de paz é arco-íris no céu do teu semblante. regozijai-vos sempre, diz o apóstolo Paulo, e acrescentamos, rejubilemos-nos em tudo com vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa bondade eterna. Jesus amado, mestre querido, espiritualidade amiga, que possamos ser envolvidos pela bondade de Deus, de Jesus, possamos absorver os ensinamentos da noite de hoje, pedimos pelos nossos colegas que não puderam estar aqui, que possam ser envolvidos com as nossas vibrações positivas. Muito obrigada pela oportunidade de aprender um pouquinho mais. assim seja. Assim seja. Muito bem, gente. Oficialmente, boa noite para todos. Estamos aí indo para mais um estudo da Carta aos Coríntios nesse 28 de agosto de 2024. Nos meus cálculos aqui, nós paramos no capítulo 5, versículo 9. Ok? Então, vamos lá. Oi? É? Eu anotei já o capítulo 6. Não, é o 9. É o 9, né, gente? Versículo 9. Versículo 9. Ah, então falei errado para a Jaqueline. Jaqueline, não. Está tranquilo. Está aqui, olha. Abre aí. Estou dando um pouquinho para trás. Vamos lá, então, gente. Versículo 9 e 10 aqui, olha. Eu vos escrevi em minha carta que não tivesseis relação, relações com devassos. Não me referia de modo geral aos devassos deste mundo ou aos avarentos ou aos ladrões ou aos devassos. pois, então, teríeis que sair deste mundo. Então, Paulo, nesse versículo 9, a gente observa que ele já tinha escrito uma carta. Tá? E essa carta, a gente não tem ela. Então, ele já tinha escrito essa carta com esse tema para alertar sobre essa relação. Tá? Para alertar essa dualidade da mensagem cristã e da mensagem da carne. Então, ele já tinha feito um aviso. Então, os estudiosos chamam essa carta de epístola extraviada. Essa carta, a gente só vai ter notícia no mundo espiritual. Tá, gente? Então, por favor, se alguém desencarnar fazendo o grupo de carta de Paulo, a reunião de reabastecimento, depois, vocês podem vir tirar a nossa dúvida, tá? Deixa bem claro isso aí. Então, no versículo 10, ele dá a entender que isso aí não é um preconceito. Tá? Isso não é um preconceito. É um tipo de uma barreira. É devido às nossas práticas viciosas. Porque ele vira e fala assim, cadê aqui o livro? Agora eu tenho que ficar mudando aqui. Não me referia, de modo geral, aos devastos do mundo, aos avarentos, aos ladrões. É o que ele coloca aqui. Então, assim, se fosse só por causa deles, a gente tinha que sair do mundo. Concorda? A gente tinha que sair do mundo. Porque, várias vezes, até, a gente está aí dentro desse grupo. Então, assim, o que ele quer é a preservação da mensagem cristã. Ele quer que ela seja preservada. tanto é que no versículo 11, ele vem colocar, não, ele afirma, não, escrevi-vos que não vos associeis com alguém que traga o nome de irmão, e não obstante, seja devasso, ou avarento, ou idólatra, ou injurioso, ou beberrão, ou ladrão. Conta ao homem, não deveis nem tomar refeição. Acaso compete a mim julgar os que estão fora? Não são os de dentro que vos têm de julgar? Os de fora, te julgará. Afastai-o, afastai-o, o mal do, do meio de vossos, de quê? De vós. Isso. Então, aqui, desse, desse versículo 11, inclusive, tem a questão de comer com. Tá? Esse comer com para os judeus, essa tomar refeição para os judeus, significa compartilhar dos valores. Tá? Compartilhar dos mesmos princípios. Então, Paulo está alertando para os valores cristãos estabelecidos que eles permaneçam mesmo que você viva com o mundo. Mesmo que você vive, viva lá fora, mesmo que você faça o seu trabalho, mesmo que você esteja em Corinto, você tem que preservar os valores cristãos. Que, inclusive, uma das críticas que Jesus recebia era o quê? você come com os publicanos, você come com as prostitutas, você come com os doentes, por quê? Dava a entender que você partilhava os valores com aquelas pessoas e não era isso. E não era isso. Jesus não compartilhava valores da corrupção, da prostituição, só que ele veio para quem? Qual o grupo de pessoas para quem ele veio? para os doentes. Ele veio para sim. Os sãos não precisam de médicos, eles veem para os doentes. Por isso, fazer refeição não significa, para os judeus sim, não significa que você está compartilhando totalmente dos valores dele, mas sim que você está clareando as práticas dele, clareando as mentes dele. É o viver no mundo sem ser do mundo. Sim, exatamente. Exatamente isso aí. E o versículo 12, o que Paulo rejeita é simplesmente a hipocrisia. Hipocrisia. Acaso compete a mim julgar os que estão de fora? Não sou de dentro que você tende de julgar, porque a gente vai ver isso mais aqui no capítulo 3. Então assim, ele está rejeitando essa hipocrisia. São aqueles que vivem dentro da comunidade, mas não estão modificando suas vidas. Então vocês querem só o culto exterior? Você quer culto exterior sem realizar mudança alguma na sua vida? Então assim, não cabe a mim julgar os de fora. Não cabe. São os de dentro que você tem que julgar? Os de fora Deus vai julgar. Quer dizer, quando ele fala julgar, gente, não é aquele julgamento de condenar, é você, você está errado. Não é isso. É ser advertido com o irmão. Exatamente. Você tomar uma advertência, chamar atenção. Não é esse julgamento de apontar dedo. Por favor, tá gente? Não é o que a gente tem hoje como julgamento não. A gente fala julgar, a gente imagina logo um tribunal. Não é isso. pode puxar aí uma setinha, uma observação, porque não, não é esse, essa é a intenção aqui que o Paulo está colocando, não. Cisne, pode voltar um pouquinho na mose? Pode. Não ficou muito claro para mim esse não dever de tomar refeição. Eu ainda estou na cabeça aqui com Jesus tendo refeição. Aí parece assim que é meio contraditório. Dá para você repetir isso, por favor? Entendi. Entendeu a pergunta? Entendi. Agora entendi. Agora entendi. Ele está falando assim, com tal homem não dever se tomar refeição. Isso, se tomar. Nesse caso, essa tomar refeição aqui é diferente de Jesus. Muito boa sua observação. É muito boa sua observação. Por isso que eu gosto quando vocês me chamam a atenção, porque às vezes eu posso passar batido em algum momento aí. Então, assim, com esse homem você não tem que compartilhar os valores dele. porque assim, a Anja falou assim, é viver no mundo sem ser do mundo. Então, é o seguinte, eu posso sentar com qualquer um desde que eu não traga os valores dele para mim. Entendeu? Não é do negativo para o positivo, é do positivo para o negativo. Então, assim, você não deve tomar refeição com ele. Por quê? Porque você tomando refeição com ele, você vai ser tentado e é quase levado a ser um devasso, a ser um ladrão, a ser um idólatra, porque você é fraco. Então, você tem que se precaver. Pode falar, Angê. Não, eu entendo essa refeição aí, você não compartilhar do que ele se alimenta espiritualmente, né? Isso, é isso aí. Espiritualmente, não é a refeição material, Positivo, é isso aí. Mas a refeição espiritual que alimento eu compartilho, né? Isso aí. Porque eu posso sentar na mesa e alimentar materialmente, mas espiritualmente não compartilho da mesma refeição. Certo. Não come do mesmo prato. Não, alimento a minha alma, a um espírito de outros valores. Então, assim... É porque se você interpretar isso de forma, assim, ao pé da letra, você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Supõe-se que não bebam, né? Então, você, a partir daí, você fica proibido de sentar de um churrasco, de sentar com os seus familiares que ainda bebem. Se você for fazer isso, não, não vou almoçar na casa do fulano, não, porque lá vai ter bebida. E não é exatamente o que ajudar. Você vai participar daquela festa, daquele encontro, mas você não vai agir como eles no sentido de partilhar os vícios, as coisas que Paulo condena aí na igreja de Coríntios. Seria mais uma fala de Paulo contra o que Jesus praticou. Seria mais uma fala de Paulo se levar ao pé da letra. Entendeu? Se eu levar ao pé da letra, o homem não deve compartilhar, não deve tomar refeição. Não, mas Jesus compartilhou. Então, assim, você senta à mesa, mas não é do negativo para o positivo. É o positivo que vai doar para o negativo. É a gente que vai influenciar as pessoas. É o cristão levando seus valores. É isso que a Ângela colocou muito bem. Entendeu? É o compartilhamento moral e espiritual dos valores. Ou eles interpretaram mal a fala de Paulo, achando que o que ele estava falando era para que eles se isolassem do mundo, ou então eles interpretaram achando que o Paulo estava totalmente perdido na razão dele. Eles não souberam interpretar o que o Paulo realmente estava querendo dizer. É, pode acontecer. Até hoje a gente deturpa as falas de Paulo. Imagina naquela época. Ok, Verônica? Certinho? Capítulo 6, gente, podemos fechar aqui? Capítulo 6. Ok. Então, assim, o que nós vimos até aqui nessa carta aos coríntios? Paulo foi chamado à atenção de muitos dos livros da comunidade de Corinto. A gente teve problema de divisão partidária, a gente está tendo problema de veneração de pessoas. Isso está lá nos três primeiros capítulos, de Apolo, de Paulo, de Cefas. Então, assim, ele demonstrou como que as pessoas têm que ser tratadas aí no capítulo 4. Está demonstrando nesses capítulos todos que a gente está estudando. A gente falou isso lá no início. Ele está chamando para a disciplina. Ele está chamando atenção para poder preservar os valores cristãos, para preservar os valores morais dentro da comunidade. Então, o que acontece do capítulo 6? Ele vai começar a chamar atenção para o abuso de julgamentos, de julgamentos de pessoas fora da comunidade. E outra coisa, esse julgamento não é um julgamento igual a gente acabou de falar aí. é uma análise, é chamar atenção, é observar, é conversar, é chamar a atenção dos frequentadores, é buscar uma conduta séria entre aqueles que estão se falando que são cristãos. Eu vou chamar atenção. Certo? Então, sim, o Paulo já tinha falado isso lá no capítulo 5, versículo 12 e 13. ele já tinha mencionado isso aí lá, que a gente não deve julgar os de fora, que qualquer coisa a gente está buscando as pessoas, então, assim, isso é importante, e aqui ele vai detalhar mais. Então, assim, o mais provável é que Paulo não estivesse pensando que a igreja devia assumir qualquer posição legal, ou cível, alguma coisa assim. Não, mais uma vez, ele quer preservar a comunidade, ele quer preservar os seus membros, ele quer alinhar comportamentos, tá? Então, o que nós... Muito porque julgamento, às vezes, não faz isso, né, Cisney? O julgamento em si, desse jeito que a gente conhece, ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo, mas você não o ajuda a ter uma mudança de conduta. É, por julgar, por julgar, é só condenar. É, condenação. A atitude, né? Então, o que ele quer é uma mudança de postura, é reconduzir essas pessoas que estavam no caminho equivocado para o caminho ético, o caminho cristão. Perfeito, Verônica. A gente pode interpretar isso aí? Pode escrever isso aí. Não é condenar. Não é você chegar no ouvido do outro, você viu fulano, olha o comportamento dele. Não é isso, gente. Não é isso. Por favor, eu quero que deixar claro isso aí. Eu vou falar várias vezes isso aí. Não é um julgamento de condenação, não é um julgamento de largar, né? Não é isso. É chamar a atenção da pessoa, a importância. Gente, isso acontece dentro da FEAC, ué. Vocês sabem disso. Vocês sabem o que que acontece? Chamar a atenção. A pessoa não está realizando a tarefa direito, eu vou chamar a atenção dela. Esse é o julgamento que fala, que o Paulo, quando, né, a, tá aí a Tuca, tá a Jane, tá a Marcia aí que são diretoras. Quando uma pessoa está num comportamento inadequado, o que que você vai fazer? Você vai chamar a atenção dela. O que que você está fazendo com isso aí? Você está alinhando o comportamento dela. Você está colocando ela dentro de uma disciplina da tarefa. É esse o objetivo principal, Paulo. Eu quero deixar claro isso aí. Isso aí tem que ter claro. Esse é o objetivo principal. E o que que estava havendo aí que a gente vai começar no versículo 1? Estava tendo uma briga entre irmãos. Irmãos assim, cristãos, né? Estava tendo uma desavença, estava tendo aí uma diferença. Então, vamos entrar nele aqui, ó. Quando alguém de vós tem rixa com o outro, como ousa levá-lo aos injustos para a julgada e não aos santos? Então, não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se é por vós que o mundo será julgado, seríeis indignos de proferir julgamento de menor importância? Não sabeis... Não, vou ler só até o 2 aqui. Não tem muita informação aí. Então, a gente está vendo logo nesse versículo 1 que existe uma rixa, que existe problemas internos. Problemas internos ali para ser julgado por pessoas que não têm valores morais para chamar a atenção. Os pagãos. Perceberam isso? Eles estão procurando pessoas para alinhar comportamentos que não têm valores como o dele. A gente acabou de ver isso aí, ó. no finalzinho do capítulo 5. Ou tomar refeição. Acabamos de ver isso aí. E assim, uma prática muito interessante que existia até entre os gregos naquela época era assim, se você tivesse algum problema contra uma pessoa, você contratava um juiz para te defender. a outra pessoa contratava outro juiz para te defender. Aí ficava aquela briga. Aí depois os dois contratavam um terceiro juiz para intermediar. Se não entrassem em acordo ali, eles iam levar isso aí para um tribunal. então, Paulo estava querendo que isso aqui não precisava levar desse jeito. Não precisava. Tanto é, ele vai colocar duas palavrinhas aí interessantes que são os santos em contraste com os injustos. Confere. É isso aí que está na BJ, gente? É, é isso mesmo. Isso. Os santos em contraste com os injustos. o que significa os santos? Nossa, Cid, são os santos, espírito puro, espírito que já são elevados. Não. Por favor. Os santos aí significa sabedoria. Sabedoria. Sabedoria da justiça, sabedoria do discernimento, ou seja, uma pessoa que é mais experiente naquele ponto de onde está acontecendo a desavença. Como eu vou chamar uma pessoa menos experiente para poder analisar e chamar a atenção de duas pessoas? Não. Eu tenho que direcionar para uma pessoa que tem experiência e que tenha propriedade sobre aquilo ali. Isso se dá o nome de santo. Ok, gente? Tranquilo? Então, sim. Talvez o intuito de Paulo seria que julgássemos uns aos outros com amor, com fraternidade, com sabedoria. Esquece a lei de Italião. Esquece a lei mosaica. Aqui é Cristo. Aqui é Cristo. Ou seja, uma forma muito mais caridosa uma forma muito mais fraternal de se chegar a um ponto comum entre duas partes que estão tendo diferenças. É isso aí. Quando nós estamos... Se a gente for levar o pé da letra, é como se ele estivesse desvalorizando os gentios. Não é desvalorizando. É desqualificando. Então, se levar o pé da letra, ele estaria desqualificando. E não é isso. É por isso que a gente tem que ter... Isso aí, Marília. Por quê? Porque Paulo tem em mente o seguinte, a gente tem que ter isso quando lê o texto. Porque é uma das chaves desses capítulos que são desafiadores. Paulo está sempre procurando preservar o comportamento cristão. Ele quer preservar isso. Gente, não estamos falando de todo estudo aqui. a comunidade, a igreja de Corinto, está numa cidade cheia de perversidade. Sim, cheia de promiscuidade. Cheia de valores. Então, ele quer preservar isso aqui. Isso tem que ser um oásis. Então, seria assim, o santo, você falou da sabedoria da justiça. Os injustos que não têm sabedoria espiritual. Sim, sim. Não é isso? É o que a gente acabou de falar da refeição. É o que a gente acabou. Você vê que está ligado um assunto ao outro. Está ligado. Tá? Então, assim, o que vocês estão buscando? É a sabedoria divina, né? Isso. Isso. Não é a sabedoria do mundo. Ah, sim. Isso que eu ia começar a falar agora. Ele está buscando trazer essa sabedoria, não a justiça humana, não a condenação, não essa justiça imperfeita. É claro que a gente, baseado nos seres humanos, a gente ainda tem essa inclinação imperfeita, mas ele quer que o sábio, o santo, que seja aquela pessoa mais experiente, que realmente tenha um discernimento e sabe colocar aquela situação dentro da sabedoria divina, dentro da sabedoria que Cristo nos colocou. seria a integridade moral. Boa. Gostei dessa palavra. A integridade moral, a integridade da comunidade. Deixa eu pegar aqui. Eu li até o versículo 2. Então, vamos lá. O versículo 3, ele continua fazendo perguntas. Não sabeis que julgaremos os anjos? Quanto mais, então, as coisas da vida cotidiana? Quando, pois, tendes processos desta vida para serem julgados, constituís como juízes aqueles que a igreja despreza? Vamos por partes. Versículo 3. Ele continua fazendo pergunta. Tá? E, deixa eu pegar aqui. Deixa eu voltar para a minha BJ aqui. Julgaremos os anjos. Alguém entendeu o que ele quer dizer com o julgamento dos anjos? Fala, Verônica. Eu sei que você entendeu. Não, eu ia perguntar justamente isso. Porque ele está vendo nos santos, nos injustos, eu já estou aqui pensando, gente, quem serão esses anjos? Então, aí, Paulo, Paulo deu uma aprofundada muito boa aí, tá? Porque, gente, julgamento dos anjos é, está implícito aí um julgamento de ordem divina. Julgamento dos anjos. Está implícito aí a era messiânica. E, esse julgamento dos anjos, se eu fosse resumir para vocês, para vocês virarem a frase assim, julgamento dos anjos significa, eu colocaria assim, o julgamento tanto de grandes causas como de pequenas causas. Julgamento dos anjos. Tanto de grandes causas como de pequenas causas. Julgaremos os anjos. Ou seja, vamos chegar um momento em que as leis divinas estarão tão habitadas dentro de nós que nós julgaremos uns aos outros como anjos. Chamaremos a atenção dos outros como os anjos. Esse julgamento, repito, não é uma condenação. Não é algo material. É conforme Jesus nos ensinou. aí eu vou dar para vocês a chave de interpretação desse versículo que eu não sei que eu não estou com a BJ aqui, que é o capítulo de Mateus 5, versículo 20. Mateus 5, versículo 20. Não sei se tem notinha aí, se está do lado da BJ aí. Não sei. Mas está nas minhas anotações aqui. O que Jesus falou para a gente achar a chave de interpretação disso? Jesus fala o seguinte. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. É a chave de tudo que Paulo está falando desse capítulo 6. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum vai entrar no reino dos céus. Ou seja, se nós não formos melhores que essa justiça terrena, como que a gente vai entrar no reino dos céus? Aí entra a questão do sábio, do santo, da refeição. Você, nós, todos, temos que ser melhores no julgamento do que os escribas e os fariseus. Senão, nós estamos na mesma coisa. Quando a gente vai chamar o capítulo do Mateus 520, Mateus 520. Essa é a chave. Se você vai chamar a atenção de alguma pessoa na FEAC, você chama a atenção e fala assim, ó, você está fora daqui, você está fora da tarefa. Não, não, não. Você errou, ó, o SOS aqui, o DAM funciona aqui, não é assim. Você exclui a pessoa? Se você exclui a pessoa, o seu julgamento não está excedendo dos escribas e dos fariseus. Você excluiu a pessoa. Primeiramente, a gente chama alguém de mais sabedoria para conversar com a pessoa. É o santo. A gente sempre chama alguém, no caso, Fernando Emílio, ou próprio Falcone, ou alguns, para poder conversar. Normalmente, dois, três, não é um só. Sim, é isso aí. Mas você exclui, você vai falar assim, olha, se você continuar com esse comportamento, não dá para você continuar na tarefa. Mas a gente, falando, espíritas, cristãos, você não pode excluir uma pessoa de uma tarefa. Você tem que dar oportunidade dela para o quê? Se redimir ali dentro. E realmente, eu estou fazendo coisa errada. Poxa, eu quero continuar aqui, eu gosto da tarefa, eu vou me alinhar. É isso aí, gente. É isso aí. Entendeu? Então, esse julgamento dos anjos é quando todos nós estivermos com as leis divinas. Vamos julgar uns aos outros. Ele quer que a gente chegue nesse nível. Então, quando ele fala, deixa eu pegar aqui, no versículo 4, quando, pois, tem desprocesso dessa vida para serem julgados constituir como juízes aqueles que a igreja despreza, ou seja, vocês estão falando, vocês estão chamando pessoas menos sábias para poder julgar vocês aqui. Então, onde que a gente vai parar? Isso é uma provocação. Isso é uma chamada de atenção. Vocês estão chamando pessoas que não têm essa sabedoria. Perceberam, gente, o conteúdo espiritual como que a gente não pode ler literalmente, como a gente tem que, olha, isso aqui bateu contra Jesus, então, minha interpretação está errada. Deixa eu ler, reler. Então, a gente tem que procurar esses significados. E Paulo utiliza muito de argumentos judeus do Antigo Testamento, da Torá. Esse julgamento dos anjos é um deles. Vocês podem grifar aí, é um deles. O Sidney, como que a palavra tem peso, né? Quando você diz julgar, você vê logo o dedo apontado. E, né? A impressão que se tem é essa. Mas não é o julgar, é o analisar, orientar, conduzir, né? É ver Jesus fazendo isso, como Jesus faria. Sim, sim. Né? Por isso que ele fala que ele é o imitador. Como Jesus faria. Perfeito. Essa é o mote, é o objetivo, é a visão dele. Então, assim, durante os anos, esse julgar criou para nós um conceito muito, como a gente fala assim, depressivo, né? Um conceito muito de lidar, de ficar aquém da sociedade, de apontar, de condenar, de excluir, entendeu? Excluição. Não é esse o conceito de Paulo, por favor. eu diria um conceito abismal. É. É jogar no abismo a pessoa, é isolar. É, excluir, entendeu? Destruir. É, então, assim, entre Paulo e a gente aqui em 2024, a gente tem aí, vamos dizer assim, arredondando, dois mil anos. Então, cuidado com esses conceitos. Paulo estava muito à frente da sua sociedade, tá? Muito à frente. Muito à frente. o conceito que a gente vai estudar ainda nessa primeira carta de corpo celeste, de corpo anímico, vocês vão cair o queixo de quando, o que é cada um aqui. Vocês vão cair o queixo que Paulo está falando. Então, assim, Paulo está muito à frente, só que o seguinte, ele está muito à frente, mas o conjunto de palavras que eu tenho, eu não tenho muito para poder, então, eu tenho que ficar utilizando de simbologia, de conceitos judaicos. Tá? Versículo 5. Ok, gente? Podemos continuar? Digo isso para a confusão vossa. Eu digo isso para a confusão de vocês. Essa foi boa. Ou seja, para vocês refletirem. Não se encontra entre vós alguém suficientemente sábio para poder julgar entre seus irmãos? Gente, preste atenção, isso aí ele está falando para reflexão. Será que não tem uma pessoa sábia para fazer esse discernimento, esse julgamento? E o que que ele está tendo, o que que está entre linhas aí, gente? Será que não tem alguém em Corinto que consiga fazer isso? É como se faça assim, pelo amor de Deus, gente. Põe a mão no consciência, é para a confusão de vocês mesmo. É para quando vocês estiverem ouvindo isso, colocar a mão, pelo amor de Deus. Será que não tem ninguém aí? É porque até o menos qualificado da igreja de Corinto teria mais qualificação, mais capacidade de julgar do que um não crente. é isso, é isso que ele está falando. Falei assim, não é possível. Ele está querendo, é assim, para a confusão de vocês mesmo. O que que é confusão? Quando o Paulo fala, quando você recebe uma notícia, uma interpretação e você já tem valores com respeito àquele ponto, você vira e fala assim, nossa, será que é isso aqui? Ou será que é isso que eu fazia? Você fica confuso. essa confusão é um caminho para o seu discernimento. Nossa, falaram que eu estou fazendo isso, mas eu achava que eu estava fazendo isso aqui. O que que eu estou fazendo mesmo? Deixa eu pensar. É uma confusão sua. É um momento de decisão, é um momento de discernimento. Por isso que ele está falando, é para a confusão vossa mesmo. preste atenção. Problemas simples da igreja, problemas simples daquela comunidade. Vocês estão criando um caso tremendo? Um problema de rixa entre irmãos que vocês poderiam chamar alguém e resolver? Vocês estão chamando gente de fora, gente não qualificada? Problema simples. Então, sim, poxa vida. Por isso que às vezes Paulo escreveu as cartas chorando. Versículo 6. Deixa eu pegar aqui. Para nós hoje poderíamos trocar confusão por reflexão. Reflexão, isso. Isso, reflexão. Para época, confusão. para nós hoje, reflexão. Reflexão. Pode colocar aí. Não é? Porque até mesmo para quem vai julgar, no caso, orientar, não é? O papel é se colocar no lugar do outro e refletir. E exatamente. Não é? porque quando você vê o arqueiro no olho do outro, atrás e ali, você, espera aí, e eu? Nos leva à reflexão? E eu? E a minha vida? Será que eu da mesma forma? Não é? Então, nos dias de hoje, reflexão. É a tradução. É o Santo Agostinho, não é? É, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Verdade. Verdade. 919. E aí, no versículo 6, ele continua, no entanto, acontece que um irmão entra em litígio contra seu irmão, e isso diante de infiais. De qualquer modo, já é para vós uma falta à existência de litígio. Isso aqui, gente. De qualquer modo, já é para vós uma falta à existência de litígio entre vós. Por que não preferis antes padecer uma injustiça? O Paulo já está falando assim, gente, se uma comunidade que é para amar um ao outro, que é para ter fraternidade. Ter rixa já é um problema. Agora, eu tenho que resolver o problema do problema. Então, o Paulo, ele vai mais profundo. Se vocês se denominam cristãos, e cristão tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ter litígio entre vós já é uma coisa, uma falta de consideração. Observaram como que Paulo chama tanto atenção, ele vai tão profundo no coração deles. Ele vai no coração. É impressionante. E esses infiéis são os não cristãos? Os infiéis, sim. que ele está chamando aqui, isso aí, na frente diante dos infiéis. Porque assim, gente, observa, se eu encontro duas pessoas espíritas se engalfeando no meio da rua, se xingando, se batendo, jogando pedra na frente dos outros, eu falo assim, nossa, mas eles são os espíritos, praticam tanta caridade, eles estão fazendo isso? Mas o que é a diferença eles têm entre a gente que nós somos pagãos, que cultuamos Diana, que cultuamos Afrodite? Não tem diferença nenhuma. Está vendo como que o objetivo de Paulo é preservem-se os valores cristãos, amem, amem-se a si mesmo, amem, façam a sua auto-conhecimento. É isso, gente. É muito profundo. Quando a gente pega um capítulo desse, você vira e fala assim, ah, Paulo vai falar sobre a tribunal dos gentios, ah, Paulo vai falar sobre fornicação. Você está vendo quanto conteúdo espiritual tem aqui? E eu tenho certeza absoluta, eu falo isso para vocês, a gente está passando coisas aqui que a gente não está percebendo ainda, porque a gente está em um nível de interpretação. Olha quanta coisa tem para os nossos dias de hoje, gente. Uma comunidade. rapidinho, só para poder se amar, para poder exercer a caridade, a tolerância, vocês estão em litígio, gente. Já é um motivo, vamos dizer assim, de escândalo, na frente de infiéis. Poxa vida. Né? Fala, Jane. É que a mensagem do Emmanuel agora, do versículo 7, o segundo parágrafo fala exatamente disso aí que você está falando. É a mensagem, nós temos, só para passar para o pessoal aqui, Emmanuel no versículo 7, não é? É. É o versículo 7. Até o Chaves, o Chaves colocou aí para a gente aí no chat escrito do Emmanuel, que tem Emmanuel no 6 e 7. Ah, obrigado, Chaves. Eu não vi, que eu estou com uma tela só. Qual que é o livro, Jane? É o... Pão Nosso 142. Pão Nosso. Pão Nosso, capítulo 142. Isso. Então, assim, o Emmanuel vai explicar muito bem o que que o Paulo está querendo falar. Ele coloca aqui, de modo geral, grande parte prefere a atitude agressiva de espada às mãos, esgrimindo com calor na ilusória suposição de operar o conserto do próximo. Prontos a protestar, acusar, criticar, nos grandes ruídos, costumam esclarecer que servem à verdade, porque motivo, porém, não exemplificam a própria fé, suportando a injustiça, o dano, no silêncio da alma fiel, antes da opção de qualquer revide. Está vendo? Eles estão com espada na mão, acusando uns aos outros. Por que que você não exemplifica no silêncio, suportando, na resiliência, na fé? E ele lembra lá no segundo parágrafo que esses litígios, eles não acontecem só nos tribunais, eles acontecem nos nossos lares, no nosso trabalho, na instituição que a gente frequenta. E tem uma frasezinha aí que ele vira e fala assim, exatamente o que Paulo está falando, não nos referimos aqui aos homens vulgares e sim aos discípulos de Jesus, é o que o Paulo está tentando preservar. Eu não quero consertar o pessoal lá fora, mas se você fala que é cristão, então você tem que exercer um comportamento tal. Paulo não está falando dos gentios, ele está falando aqui. Paulo não está falando dos infiéis, ele está falando dos fiéis. É porque se nós somos os crentes do evangelho, que ele fala aqui no penúltimo parágrafo, a gente tem que aprender a calar antes de falar. a calar para depois falar com proveito e não ficar entrando em debates, em instituições inúteis. Em frutíferas, né? Então, observem, gente, a grandiosidade. O Silvio, pode falar. Então, a referência aqui da BJ está em Mateus 538-42. Eu acho que também esclarece bem que fala assim, ouviste-se que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Antes, aquele que te fere na face direito, oferece-lhe também à esquerda. E aquele que quer pleitear contigo para tomar-te a túmulo, deixa-lhe também o manto. E se alguém te obriga a andar uma milha, caminha com ele, com ele duas. Dá o que te pede, não voltes às costas ao que te pede emprestado. Perfeito, perfeito. Pode botar de vermelho isso aí, de marcar texto isso aí. É uma chave de interpretação. Jesus. Perfeito. Então, gente, de uma lição que parecia muito simples a gente ler, até, para alguns, é até histórica isso aí. Olha como que esse volume de informações de Paulo, ele nos alcança hoje em dia e nos traz reflexões profundas do nosso coração. Então, quando Paulo chama a atenção de uma comunidade, que é a de Corinto, nesse caso aqui, para poder que eles resolvam os seus problemas entre si, ele não está pautando no costume do povo judeu. Ele está pautado em Jesus. Ele está pautado nos ensinos de Jesus. Ele está pautado no esclarecimento de si mesmo. Então, ele está terminando esse texto aí, questionando qual que é a razão de a gente ter contenda entre nós. Se nós estamos buscando o amor, a paz, o perdão, a tolerância, a fraternidade, a caridade, por que a gente está brigando? É profundo isso, gente. E todos nós que estamos aqui ouvindo, a gente não está isento, não. Porque muitas vezes a gente se pega aqui dentro. É no centro espírita às vezes que a gente vai se engalfinhar um com o outro ali. E sendo que eu aderi a Cristo, eu aderi ao espiritismo, eu tenho que buscar primeiramente o amor, o perdão, a tolerância, a resiliência, a minha fé e não primeiramente o objetivo do homem velho. É muito profundo, gente. Perceberam isso? Que de uma questão, de um texto tão, você pode dizer, tão banal, a gente consegue frutificar ele, dar uma cor para ele? É isso que Paulo quer que a gente, vamos dizer assim, entre aspas, a nossa confusão. A nossa confusão. Eu não sei nem onde eu parei. Alguém me fala qual versículo que está faltando aí. Eu me perdi. É o oito, o nove? É o oito, né? Acho que é o oito. 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 Obrigado. É o oito. Entretanto, ao contrário, sóis vós que cometeis injustiça e defraudais. Isso quanto vossos irmãos? Parou, gente. Pediu para parar, parou. Parou. Ao contrário, vocês que estão cometendo injustiça, um com o outro, o que vocês são diferentes da comunidade lá fora? É isso aí. Termina essa parte aí chamando a atenção. Então, vamos lá. No próximo bloco aí, que vai começar do nove e vai terminar no onze. Ele vai começar de novo com a pergunta. De novo. Então, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vós iludais. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem as pessoas de costumes infames. Ponto. Espera aí. Muita coisa aqui. Aqui na BJ, as minhas anotações não têm essa referência. Mas aonde que Paulo está buscando essa referência, gente? Romanos 1, 29. Não é Romanos, não. Não é Romanos, não. Aonde que Paulo está buscando essa referência aqui? Não sabês que os injustos não herdarão o reino de Deus? Aonde que está isso aqui? Sermão da montanha. Oi? Sermão da montanha. Sermão da montanha. A referência é o Sermão da montanha. Bem-aventurança. Quando você lê o 10, você parou no 9, mas isso aí continua. Sim, sim. É porque existe uma diferença do texto e eu, no 9, depois eu vou continuar o 10. Porque eu só quero parar para poder fazer uma revelação. Por quê? Só essa questão aí das bem-aventuranças que Paulo está buscando lá. bem-aventurados aqueles que herdarão o reino dos céus. E Paulo está falando aqui. Não são os justos que herdarão o reino de Deus. Gente, tem uma questão muito polêmica aqui nesse versículo 9. Eu não sei quem de vocês estão com outras Bíblias, mas eu procurei nas Bíblias que eu tenho e até em algumas outras referências. em, às vezes, se vocês quiserem procurar, podem procurar. Aqui existe assim, nem os adúlteros, nem os depravados e nem as pessoas de costumes infames. Essa expressão, nem os depravados, em algumas Bíblias estão assim, infeminados. Eu não sei se vocês têm outras Bíblias, não sei se bateu alguma descrição dessas aí, mas existe infeminados. Uma outra tradução que a BJ colocou como depravado. É aqui, aí, qual que está certa? Eu não sei. Mas é só para você colocar aí uma, né, uma observação que algumas outras está aí escrito infeminado. Porque, assim, pode mudar o sentido. Pode mudar o sentido. Tá? Pode mudar o sentido. Seria porque na cultura grega era muito comum as relações com o homossexualismo? Sim, sim, sim. Sim. E aí, ele quebra o paradigma deles. É, então, sim. Vamos explicar isso bem direitinho. Agora, eu fiz essa observação, vou continuar com o décimo para a gente parar, para a gente poder interpretar. Então, ele continua. Nem as pessoas de costumes infames, inclusive, outra coisa, desculpa, esse depravados, a outra tradução fala que é infeminado. As pessoas de costumes infames são, em algumas traduções, estão sodomitas. Sodomitas, são práticas sexuais. Tá? Então, assim, pode encontrar infeminados e sodomitas ou, então, como está a BJ. a Ferreira de Almeida está desse jeito que você está falando, sodomitas. Sodomitas. Tá? O resto... Felipe. Oi. Desculpa. Tirando isso aí, em Gálatas, 5, 19, eu acho que fica tão perfeito o que ele diz. Ora, as obras da carne são manifestas. Fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas a respeito das quais eu vos previno como já vos previni, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quer dizer, tudo que é obra da carne. Sim. E isso, é perfeito. Tudo que são as inclinações mais, tudo que são os atos viciosos. Então, assim, se você pensar dentro dos padrões da época de comportamento, de conceitos culturais e sim, isso é uma barreira para entrar no reino dos céus. Até hoje é assim. Aí, você vai colocar lá, igual a Jane falou, na Ferreira de Almeida está lá infeminado, tem algumas evangélicas que até tem homossexualismo. Falando que o homossexual é impedido de entrar no mundo espiritual, entrar no reino dos céus. Mas, hoje, a gente sabe que não é o meu homossexualismo, é o que eu faço com aquilo ali, são as minhas relações. Mas, isso vai funcionar tanto para o homo como para o hétero também, gente. É o comportamento. Então, assim, não vamos adentrar nesse, porque não foge do nosso tema aqui, do objetivo de estudo. Voltando, é o comportamento. Alguém quer falar? Alguém levantou a mão que eu não estou vendo? A Ângela levantou a mão. Cígene, você me permite sem julgamento, mas não existe mais a palavra homossexualismo, tá? É a homossexualidade. O termo correto, mas não estou te corrigindo assim, ah, não, entendeu? Não está me julgando, não, né? Outra coisa... Muito obrigado. Outra coisa também é o seguinte, não é meio incoerente dizer que todos esses problemas humanos, as pessoas não herdarão o reino dos céus? É meio incoerente isso, porque nenhum ovelho se perderá? Mas ela não está perdida. o próprio plano espírito... Não, não está perdida, não está perdida, mas está dizendo assim, essas pessoas não entrarão no reino dos céus, não entendi bem, pode me explicar, por favor? Se você tem um comportamento todo totalmente inadequado, vicioso, perverso, tudo que ele está colocando ali, até que a Ângela colocou, você vai desencarnar, você vai para onde? Vai para o reino dos céus? Vai para o mundo espiritual? Vai para a colônia? Vai para a regeneração? Vai para o nosso lar? Não. Sim, mas aí é o seguinte, mas também para a frente, você pode adquirir esse reino aí. por isso que existem reencarnações, nenhuma das ovelhas se perderá, você vai reencarnar para poder continuar essa ascendência espiritual. É exatamente isso que eu estou pensando, porque até então vai ter que passar por um processo de... De purificação, a reencarnação, a recuperação, recuperação, sair da ignorância, coisa e tal. Porque é um processo de ignorância de as pessoas somos assim. Sim. Mas há um processo que depois há uma recuperação disso, entendeu? Sim, ok. E trazendo que reino do céu não é o local, está em nós. Então, no momento que nós ainda estamos presos aos prazeres terrenos, não conseguimos essa paz interior, encontrar esse reino do céu em nós. Em nós. Não é isso, Silvio? Sim, sim. Você ainda está, vamos dizer assim, a ovelha perdida, né? Você ainda está perdida. Você não achou a casa. E voltando, o que Paulo está frisando aqui desde o início desse texto é comportamento. comportamento. É precaver a comunidade religiosa de Corinto desses comportamentos viciosos que a cidade vivia. Então, ele está falando da sabedoria que a gente tem que ter para que ninguém na igreja tenha... O que ele está falando? Ninguém na igreja tinha essa sabedoria. Como vocês vão fazer? Então, a gente tem que extrair do texto isso aí. Então, o que Paulo está colocando nesse verso 9 e 10 são abusos de comportamento. Abusos. Vícios de comportamento. É isso que ele está falando. Então, assim, você não vai entrar no reino de Deus por quê? Porque a sua consciência você maculou ela. Você maculou ela com o seu comportamento. Você não vai entrar no reino de Deus até que você se modifique. Modifique essas práticas. pague o último seitio. Entendeu? Até que você resgate isso aí. E eu estou... O 10 eu acabei não falando, mas a gente completa aqui. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os injuriosos herdarão o reino de Deus. É o complemento. Eis o que vós fostes ao menos alguns, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Então, assim, logo no início do versículo 11, você vai reparar aí, ele coloca isso. Eis que eis o que vós fostes, pelo menos alguns. Estão tendo esse comportamento. Ou seja, o que vocês estão se transformando para melhor com a doutrina que vocês estão professando. O que vocês estão se transformando? Vocês querem transformar a igreja de Corinto em outro ponto pagão? É uma dura de Paulo isso aí, gente. É uma dura de Paulo. Tem tudo a ver com a energia dele. Tem tudo a ver com ele. Você lembra quando ele chamou a atenção de João Marcos? De Marcos, lá o... quando ele quis ir embora, que ele não quis ficar, ele ainda vira e fala assim, Deus te abençoe e te proteja, Marcos. Mas não esquece que a marcha para o Cristo é feita por fileiras. Todos devemos chegar bem, mas aquele que se desgarra tem que chegar bem por conta própria. E deu tchau para o Marcos e seguiu embora. E o Barnabé queria ir com o Marcos. A gente pode levar ele para o porto? Você pode ir, mas eu tenho o caminho do Cristo para seguir. E foi Paulo. Esse é o Paulo, gente. Esse é o Paulo. Esse é o Paulo. Então, ele vai falar assim, eles se lavaram e foram santificados, justificados. Ou seja, eles aceitaram de bom coração a doutrina cristã. Ele está lembrando que eles aceitaram a doutrina do Cristo como guia e modelo. como que vocês estão praticando isso ainda? Então, toma atento. Se posiciona. Então, percebe que no final ele ainda deu uma aliviada. Quem vocês estão seguindo? O Cristo? Então, siga como cristão. Siga como cristão. Espírito de Deus. E não importa o passado, não é? É, sim. O importante é o que? É o hoje. É o agora. Que caminho estou escolhendo hoje? Não é? E lembrando... Pós postes. E até hoje nós temos esse desafio, não é? Porque algumas dessas citações que ele fala aqui, a sociedade ainda permite. É uma sociedade ainda permissiva. Então, a gente tem que ficar bem atento a respeito disso. Que por que a sociedade ainda permite, não quer dizer que a gente vai compartilhar dessas atitudes. E ele cita que os adultos e nós já estudamos muito no ebeste, o adúltero é o que? Adulterar a lei divina. E nós ainda fazemos isso em vários pontos. Adulteramos a lei divina. No momento que eu não perdoo, que eu não sou tolerante, paciente, sou o que? Adulterando a lei divina que é amor. Tudo que foge ao amor é adulteração da lei divina. Perfeito, isso mesmo. Estou falando demais hoje, não é, gente? está muito bom. Paramos aqui, então, gente. Próximo estudo, a fornicação. Aí você vai falar assim, Paulo vai falar de fornicação, gente? Aí, o que a gente fez agora? Qual exercício? Vou tirar um conteúdo espiritual do que Paulo está falando aqui. Essa primeira frase aí diz tudo, né? Qual que é? Eu não tenho aqui, eu fechei aqui o meu ABJ, o meu site. tudo me é permitido, mas não tudo. Perfeito. Ah, eu adoro. Perfeito. É. Perfeito. Então, nós terminamos o 11? Terminamos o 11, eu botei aqui na minha anotação, vou começar o 12. Se alguém tiver alguma, se releu aí, se no início do próximo estudo quiser voltar um pouquinho, com a dúvida, a gente fica à vontade. Tá? Mas, é do 12 em diante aí. o que que Paulo quer dizer com fornicação, né? O que que a doutrina espírita está falando disso aqui? O que que mais Paulo está querendo, que eu não estou percebendo? Faz um exercício em cima do texto, se debruça nele, entra no texto de Paulo, ali a gente vai conseguir ver coisas ali que a gente não está vendo. O Sidney, ABJ, Tita, João, 3,5, no final aí do 6. E é interessante, o 3,5 vai ser aquele encontro com Nicodemus, onde ele fala, em verdade, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito. Não te admires de eu te haver dito, vós deveis nascer de novo. É o que você falou inclusive para a Ângela, o nascer de novo é o entrar no reino de Deus, né? Podemos também interpretar isso aí. João, 3,5. Perfeito. Muito bom. Muito obrigado. Encerramos aqui. Na paz do Cristo. Beleza? Verônica, você pode fazer a prece para a gente? Faço, sim. Obrigado. Vamos lá. Deus, Pai de amor e misericórdia, Jesus, querido amigo e mestre, amigos espirituais que nos orientam e nos amparam nesta tarefa, agradecemos imensamente pela oportunidade do aprendizado, das reflexões, dos conhecimentos adquiridos aqui neste grupo. Que no decorrer desta semana possamos trazer para dentro de nós tudo aquilo que Paulo nos alertou há tantos anos para que tenhamos convicção de que a nossa mudança de comportamento é a que nos aproximará do Cristo, de Deus, da espiritualidade única e que podemos, através do nosso esforço e boa vontade, fazer essa mudança, essa transição, para que a cada dia possamos nos tornar melhores e assim alcançar a nossa evolução e o nosso progresso. Rogando a Maria Santíssima que nos ampare a todos, que nos proteja, que nos inspire, para que possamos, com passos firmes e fortes, continuar a nossa jornada e sermos autenticamente, chamar, podendo ser chamados de discípulos do Cristo. Envolva-nos, Jesus, na sua paz, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Excelente, gente. �活動 lvo, nos Senate, muito bem. Que assim seja.